Eu só vou essa partida mesmo Ô véi, imagina que o louco Atômico finalmente reiniciou o PC dele Cês entendem, o Atômico, deixa eu ver aqui Rodrigo Atômico e Rafael Castro Duas horas atrás, a gente ligou pra ele, ele falou que ia reiniciar o PC Adicione o Matheus Macau Eu não tenho ele no Skype não Ele tá falando que o Skype dele tá bugado Eu tenho ele nesse Skype Então bota ele aí, eu lipo ele Agora vai começar Vai começar, hein Agora a gente vai separar os homens das meninas Ih, já matei um, já matei dois Já tô nas costas de um cara em feio aqui, ó Ih, matei Aí todo mundo olha pra trás Ai, não dá, tô com lag Tá caindo pra duas barras Ih, velho, ali um dia que eu esperava essa terra do munca, velho Ai, é foda jogar com lag, hein Ah, para de choca, cara No Zplayer temos opções especiais que as as maneiras eu dei pra ele Tipo, não precisa recarregar Tipo, ele morre, ele tem a opção de respawnar no mesmo lugar Não tem, não precisa ser homem É, tipo É, ele virou padeiro Quem matar ele perde uma kill Ô, Zep, é verdade que você beijou o sapo e virou padeiro, velho? Hã? Você beijou o sapo e virou padeiro? Você tá tentando virar princesa? Pô, esse Dark tá drogado, velho Toma cuidado com ele aí Ai, meu Deus, velho Ih, mas vou matar o porco Quase quem é porco? Ah Ó, matei o Jake, os piratas da terra do munca É, mano, pode fazer o rio É o Jake, os piratas da terra do munca Eu não sei cantar Porcaria da música deles Eu acho que essa música era de outro desenho É, é o Harry e o Balde de Dinossauros, essa música Tô cantando a música do Harry e o Balde de Dinossauros E eu não consegui atirar Eu matei dois gays de uma vez Eu tô com duas barras Um, duas barras Ai, amiga Dá um kill Matei o Dark também Matei o Maverick Por trás, só por trás mesmo Porque ele gosta Eu nunca vi o Zeppler e o Alec pra mim matar, velho Sério, quem que fica Alec pra mim matar? Nossa, o Zeppler não sabia se atirava em mim ou no Marcos Ah, ele atirou no meio e matou os dois Não, se eu matei E o Zeppler também tem a opção bomba atômica Que ele mata todo mundo na hora Costinha É, eu olhei pra trás E aí você viu Nada Tô com raiva desse lag, cara Nossa, bate nele, velho Só falta travar o Mine e perder por causa disso Ah, é aquela boca, cara Você tinha que pedir pro Python de mania o computador, velho Verdade, cara Verdade Já pensou se eles me dão mesmo? Não Não, eles não vão te dar Eles não vão te dar o computador Só porque você sabe jogar QuakeCraft e o Anilha Chamber, cara Eles vão te dar Isso é o meu game, eu estou zoando Você vai ter que vender pão Muito pão E o Dark agora pirou Nossa, é que eu moro? Tá ruim demais jogar Tá ruim demais jogar Nossa, sério A Fari tá cagando demais Para, Rafael Para de cagar Ué, era o Dark que tá cagando agora Não, eu tinha que esperar essa terra do nunca é cagada Ué, toda vez que eu Todo lugar que eu vejo Só vejo mito, velho Para Só vejo os mitos Mano, você só vê No chat você só vê DarkSlide morreu por DarkSlide morreu por Verdade Só vejo Gay morreu pra Gay Gay morreu pra Gay Gay morreu pra Maverick Ah, não Ai, ai Quando chega na Paz do Mato do que Morreu pra Gay Nossa Dark Zplayer E os dois Mirimim Ô Eu mirei no Dark Ei, me acertou É sério? Eu acertei você? Ah, eu acho Não sei Ô, olha lá Um Zplayer perto de mim Tá, eu tomei Double Kill do Trovão Nossa, é a Favanha Nossa, eu só Só fazer Só fazer Aí você faz uma tripla É só fazer Quem que eu mato Quem que eu mato Ai Eu vou sair Andar com a tag Também eu tenho que fazer pão Falou Fala lá, Fábio Faça bastante pão